Aqui no mundo de Ben 10 tem vários Omnitrix E cada Omnitrix tem o seu preço Então hoje eu vou testar o Omnitrix de 1 real até o Omnitrix de 10 mil reais Esse aqui vai ser muito divertido, então bora lá pro vídeo Ufa, finalmente eu acordei Fiquei sabendo que é hoje que vai inaugurar a loja de Omnitrix E eu quero muito conhecer essa loja Até porque eu posso estar conseguindo o meu primeiro Omnitrix Tá, pelo que eu fiquei sabendo, essa daqui é a loja de Omnitrix, galera Esse daqui deve ser o dono da loja, então eu vou falar com ele Meu Deus, ele tá assistindo uma coisa bem esquisita Bom, deixa eu me sentar aqui Opa, bom dia, dono da loja Eu quero saber o preço dos Omnitrix, né? Porque eu fiquei sabendo que aqui tem muitos relógios E eu tô muito ansioso pra comprar um Seja bem-vindo à nossa loja de Omnitrix Aqui tem todo tipo de Omnitrix Nós temos o Omnitrix protótico de 1 real O Omnitrix super de 100 reais E o de 10 mil definitivo com os aliens mais poderosos Pera aí, então quer dizer que você tem todos esses Omnitrix? Tenho e muito mais, só que esses são os que estão agora aqui Nossa, cara, eu sabia que essa era a melhor loja de todas Só que tem um probleminha, eu não tenho nada de dinheiro Você não consegue me arrumar nenhum Omnitrix de graça? Bom, eu sou legal, mas de graça você quer muito, né? Ah, cara, você falou que tem um Omnitrix de 1 real Bom, eu vou tentar então conseguir esse 1 real Pra comprar o meu primeiro Omnitrix Eu preciso arrumar alguma forma de conseguir dinheiro por aqui Senhor, aconteceu alguma coisa? Ah, é meu cachorrinho, eu perdi meu cachorrinho, cara Ué, como assim? Você perdeu o seu cachorro? Eu joguei o gravetinho e ele sumiu Nossa, cara Ah, tá, mas você não lembra nenhum lugar onde você tava com ele brincando? Tá, eu tava passeando com ele numa vila à frente ali Ai, senhor Bom, eu vou tentar encontrar o seu cachorro, tá bom? Tá bom, a vila tem uma torre, tá? Tá bom, tô indo lá então Bom, pelo que o senhor falou, é nessa vila aqui Ele comentou que tinha uma torre E tem uma torre nela Então só basta eu procurar o cachorrinho dele Nossa, mas eu nem sei como é o cachorro Esqueci de perguntar como era Bom, então o que eu vou fazer vai ser procurar aqui nessa vila Até porque eu preciso encontrar o cachorro daquele senhor É... Bom, você viu algum cachorro por aí? Ah, eu não entendi muito bem Mas eu acho que eu estou ouvindo um choro de cachorro Tá, tem um cachorro aqui, mas também tem uma criança Ô, criança, esse cachorro aqui é seu? Olha, moço, esse cachorro tá por aqui, mas ele não é meu Ele tá chorando, você sabe que aconteceu alguma coisa com ele? Ele fica saindo de casa para brincar e ele está por aí Bom, eu não faço ideia de quem seja o dono dele Ai, cara, será que esse daqui é o cachorro perdido? Bom, não sei, mas vamos ver se ele é manso É, ele é manso, né? Até porque eu tô passando a mão nele e ele não tá fazendo nada Mas será que é esse o cachorro perdido? Por algum motivo eu acho que ele tá me seguindo Mas se eu vim aqui fazer um pão Com certeza eu acho que ele vai seguir Isso é que é um pão, né, Totó? Ó, vou até dar um pão aqui pra ele E, meu Deus, ele já comeu! Tá, eu acho que se eu ficar dando pão pra ele, ele vai me seguir Isso, Totó, isso Vem cá que eu vou te levar pro seu dono Senhor, ô, 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 senhor, eu acho que eu encontrei o seu cachorro Esse daqui seria o seu cachorro? Ué, meu cachorrinho? Caramba, você achou mesmo meu cachorrinho, cara Que felicidade É, então esse daqui era o seu cachorro? Era ele mesmo Bom, meu amigo, eu tô muito feliz Eu não tenho muito, mas toma esse dinheiro aqui que eu acho que te ajuda Você me deu 10 reais, é sério isso? Sério, cara, eu tô muito feliz Você achou meu melhor amigo na face da terra Que isso? Muito obrigado, senhor Nossa, rapaziada, eu vou conseguir comprar meu primeiro Omnitrix Ô, seu vendedor, você falou que tinha Omnitrix de 1 real, certo? Correto, meu jovem Tem de 1 real aí, pode pegar se você tiver o dinheiro, claro Cara, é ele que eu vou querer Eu quero muito Omnitrix de 1 real Ó, toma o dinheiro aqui, ó Tô tirando 10 reais e você pode ficar com troco Eu só quero Omnitrix Caramba, tô aí, então Opa, já peguei ele Nossa, muito obrigado Eu tô indo, tô indo, tô indo embora A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter ajudado esse senhor Eu quero muito testar esse Omnitrix Olha o tanto de opções de aliens que eu posso virar Ai, quatro braços Suzy, ué, que que é massa cinzenta, cara? Cara, esse aqui é o Omnitrix protótico Então ele pode ter alguns problemas Ah, já percebi que esse Omnitrix não é muito bom Eu preciso encontrar alguma forma de conseguir ganhar mais dinheiro Pra conseguir comprar outro Omnitrix E ali tem uma placa? Cara, deixa eu ver essa placa Estamos contratando pessoas para fazer entregas É sério isso, moço? É verdade que o MC Bolos estão contratando pra fazer entrega? Ah, meu amigo A gente tá fazendo entrega Você não quer levar um bolinho agora, né? Cara, um bolo eu não quero levar Mas eu quero ser contratado Eu prometo que eu vou ser o melhor entregador de bolos Que você já viu na sua vida Perfeito, então A gente tá precisando de motoboy Eu vou te passar o endereço Você aceita mesmo? É claro que eu aceito Eu não tenho nenhuma moto Mas eu prometo que eu vou entregar muito mais rápido Do que qualquer moto do mundo Oh, quero só ver E por favor, dê certo Relógio, por favor Escute o meu pedido XLR8 Boa, deu certo Cara, eu vou fazer essa entrega rapidinho Eu tenho certeza que desse jeito eu não vou demorar nada Ufa, cheguei no lugar Deixa eu ficar aqui como normal, né? Pra não assustar ninguém Ô, de casa Opa, tem alguém aí? É, não tem ninguém me respondendo Então eu vou abrir na porta mesmo E o quê? Por que você fez isso? Ai, cara, me desculpa Eu não sabia que você tava atrás da porta Infelizmente, eu sou muito lerdo E eu não consigo mais fazer as coisas rápido Ai, eu que peço desculpa Mas, bom, eu vim entregar aqui o seu bolo Mas já? Só tava previsto pra chegar daqui 10 minutos Essa foi a entrega mais rápido da minha vida É, porque eu tenho segredinhos Então, toma o seu bolo aí, senhor Opa, meu amigo Voltei, hein? Mas já? Já que você foi rápido Eu tô impressionado É, eu falei que ia ser o melhor de todos Mas, bom Cadê o que mais importa? Que no caso é o meu pagamento Bom, a gente tá fazendo 10 reais por entrega Se você quiser fazer outra É o quê? 10 reais por entrega? Esse aqui é o melhor trabalho do mundo Cara, eu aceito fazer umas 10 entregas hoje Você me paga no final do dia, pode ser? Perfeito, então Ai, cara, então pode ir me passando todas as entregas do mundo Que eu vou fazer tudo Tudo, tudo mesmo Se eu não me engano A última entrega é aqui nessa casa aqui Deixa eu me transformar, né? Ficar ao normal pra não assustar ninguém Ô, ô, de casa Ô, ôi Ô, e aí, Craizão, meu chapa O que você tá fazendo aqui? Papuque Bom, agora eu tô trabalhando E eu vim entregar o bolo que você pediu, cara Ah, você que é o motoboy Beleza É Entre aspas, né? Eu sou o motoboy de uma forma diferente Caramba, esse Omnitrix aí é maneiro, hein? É, então Bom, como você é meu amigo Eu vou mostrar pra você Eu tô fazendo as minhas entregas usando o Omnitrix Então é só me transformar num alien aqui E... É... Bom É, maneiro eu exagerei, né? Porque esse relógio aqui nem funciona Cara, meu Deus Deixei comer meu bolo Ah, cara Eu vou pegar o Omnitrix muito melhor Você vai ver Quero só ver Ah, ele vai pagar por isso Meu Omnitrix não tá funcionando E agora eu vou ter que voltar pra casa andando Voltar pra casa vai dar um trabalhão Oxi É o quê? É o Omnitrix insectoide Ele não é tão rápido quanto o XLR8 Mas eu vou conseguir voltar pra casa voando pelo menos Opa, meu grande amigo Pistolas as entregas do dia, cara Todas mais rápidas do que o planejado Caramba, gente Nunca teve um entregador tão rápido como você É, como você fez isso? Ha, ha, ha Muito obrigado Mas eu tenho meus segredos É, e meu pagamento, por favor? Bom, cara Não vai rolar muito, não Opa Semzão, cara Eu nunca tive tanto dinheiro Bom, muito obrigado, amigo Vendedor Vendedor Voltei, cara E aí, meu caro cliente Vim comprar o Omnitrix de 100 reais Eu quero ele Sério mesmo? Passa do leto aí Eu vou pegar o dinheiro aqui na minha carteira Ah, então toma É tudo que eu tenho Tó Tá bom Toma aqui então, seu super Omnitrix Merecido Ah, ele tá aqui na minha mão Eu preciso testar pra ver como é esse Omnitrix Bom, vamos lá testar esse poder Ei, ei, ei Você com o Omnitrix aí? Tá falando comigo? Você mesmo É, antes de tudo Quem é você? Bom, eu sou um encanador enviado pelo vô Max O quê? O vô do Ben Tennyson? Ele mesmo Ele veio te passar uma missão Uma missão? Qual seria essa missão? Bom, tem um dragão ali na vila Que ele tá destruindo e tacando fogo em tudo Se você derrotar ele com esse Omnitrix incrível que você tem A gente te dá um prêmio generoso Pera aí Você falou um prêmio generoso? É isso mesmo? Generosíssimo Mas o dragão é poderoso também Então, boa sorte Tá, pelo que tudo indica É nessa vila aqui que tava sendo atacada E tem até fogo ali na frente Quem é isso? O dragão aqui Tá, eu acho que isso daqui vai ser perfeito Pra testar meu Omnitrix Eu vou ativar ele pela primeira vez E, meu Deus Quantos aliens Oh, ele tá me atacando Ah, Eromossauro Que isso? Nossa, olha o dragão Tá voando de mim Olha o Eromossauro, cara Bom, eu não vou conseguir alcançar esse dragão Usando o Eromossauro Mas eu tenho o controle total do Omnitrix Ah, então isso daqui vai ser o trabalho Pro friagem Supremo Vem aqui, dragão Você não vai escapar Para de atacar a vila Tá, vou ter que jogar um gelo nele Nossa, o dragão tá atacando a vila mesmo Sai daqui, dragão Ah, eu vou te derrotar Para de jogar fogo na vila, cara Que isso, dragão Sai daqui, cara Eu vou ter que ficar mais forte ainda Ultra Supremo Bom, dragão Chega de brincadeira Toma Que isso? Que isso? Só um golpe na versão Ultra Suprema, cara Bom, eu finalmente consegui derrotar esse dragão E ele queimou só um pouquinho a vila Mas eu vou deixar esse trabalho aqui pros encanadores Opa, meu senhor encanador Derrotei aquele dragão sem dificuldades alguma Até porque eu tenho super Omnitrix Mas e aí, cadê meu pagamento? Bom, você até que foi rápido, hein Você é muito forte, cara Então toma aqui mil reais Eu falei que seria generosa a proposta É o quê? Mil reais? Eu nunca vi tanto dinheiro assim na minha vida Tá bom, me dá logo esse dinheiro, vai Pega o seu dinheiro Ah, muito obrigado, cara Eu tenho mil reais Mil reais Sabe o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou ver se tem algum Omnitrix Ô, seu vendedor Me tira uma dúvida aí Existe algum Omnitrix de mil reais? Bom, de mil reais tem, meu amigo E é o definitivo Simplesmente um dos melhores do mundo Então é ele mesmo que eu vou querer Toma aqui, ó Mil reais na sua mão E por favor, me dê meu Omnitrix Toma aqui, seu Omnitrix, amigo Opa, valeu, cara Agora eu tenho o Omnitrix definitivo Agora que eu tenho o Omnitrix mais poderoso ainda Talvez eu possa falar com carinha Que pode me passar uma missão melhor Ô, senhor Tennyson Você tá aí parado aí sem fazer nada? Tem alguma missão de encanador que eu posso tá fazendo? Até porque eu tenho um Omnitrix muito poderoso Eu reconheço esse Omnitrix no seu braço É um Omnitrix de respeito Veja que você tem poder É, cara, você tá falando com o melhor de todos Bom, então eu vou passar uma missão muito difícil Nenhum encanador aceitou A missão é simplesmente derrotar a Kevin-11 Ele fugiu do nunificador E está causando um problema pelo mundo Derrote-o Que você irá receber um bom pagamento por isso É o quê? Você tá falando do Kevin? Aquele cara que tem todos os aliens do seu Omnitrix, Tennyson? Sim, é ele mesmo Não vai ser uma missão muito fácil Ai, cara Eu acho que vai ser um pouco difícil Mas pode passar pro pai Sir, vou passar na onde Kevin-11 se encontra Ai, cara Pelo que tudo indica O Kevin tá morando aqui Nessa casa muito feia Acho que isso daqui vai ser ótimo Pra eu testar os poderes do meu Omnitrix É, tem alguém por aqui É, senhor Kevin Quem é você? Bom, eu sou o Crazy Parker E eu sou um herói Ô, Kevin Antes de tudo Você gostaria de se render Voltar lá pro nunificador Porque falaram que você tá causando um problema aqui Me render? Eu não me rendia nem pro tênis Eu vou me render pra você, senhor Zé Welo Haha, perfeito então Agora tá na hora de eu virar herói Ah, quatro braços Traquinho? Então, toma Ah Kevin, você vai ser derrotado E você vai voltar pro nunificador Pro lugar onde você tem que ficar É, tem que ser fortinho Mas acho que você não aguita não, hein Eu não aguento não? Cara, eu sou muito forte Eu tô usando os poderes do quatro braços Vai pesar muito mais que isso, cara Eu tenho simplesmente todas essas formações de uma só Tá, você tá certo Então eu vou virar outro Venha Atômico Que isso? Toma Você está de frente com um dos aliens mais fortes De todo o Omnitrix Simplesmente o Atômico Que isso? Aí você apela demais? Beleza, Kevin Você não vai aguentar Pois o Atômico É muito poderoso Ah, derrotei o Kevin 11 E agora ele foi de volta pro nunificador É melhor até ir embora dessa casa feia E ela tá fedendo também Mas que Omnitrix forte Ô, senhor Tennyson Eu não queria falar nada não Mas o Kevin já foi derrotado É o quê? Você conseguiu derrotar o Kevin 11? Estou surpreso Bom, eu sabia que você era um encanador de respeito E seu pagamento vai ser nada mais, nada menos do que 10 mil Até porque eu sou bem 10 mil É o quê? 10 mil reais, senhor Tennyson? É isso aí Ai, cara Eu vou ficar rico Tá aí na mão o seu dinheiro Tome, pegue tudo Meu Deus do céu Isso daqui é muito dinheiro Cara, eu tenho que comprar o Omnitrix de 10 mil reais Ô, senhor vendedor Senhor vendedor Eu tenho aqui na minha mão 10 mil reais E eu quero saber se tem algum Omnitrix Que vale esse valor Ou forte Que chega próximo a isso O quê? 10 mil reais? Como assim? Onde você conseguiu tudo isso? É, eu ajudei um carinha chamado Bem 10 mil Eu não sei se você conhece ele Mas vou até sentar aqui Bom, você tem algum Omnitrix desse valor ou não? Bom, eu tenho um Omnitrix aqui proibido Que o Tennyson deixou comigo Mas ele falou que se interessou por você Ouviu umas histórias E eu poderia vender pra você Se você quiser ele Peraí, você falou proibido? Eu até levantei aqui na cadeira Proibidíssimo Ele é muito poderoso Você tem que tomar muito cuidado com ele Ah, cara Então é ele que eu quero Toma aqui, ó 10 mil reais É tudo que eu tenho Ó, Ian Não é que você tem a doleta mesmo? É claro que eu tenho O quê? Cadê? Por favor Toma cuidado com esse Omnitrix Senão o Tennyson Você sabe o que vai acontecer Meu Deus Esse daqui é o Omnitrix X O Omnitrix do Alien X Eu preciso urgentemente Tá testando esse poder Porque é muito O que é isso? Oxi O que é isso? A gente tá sendo atacado O que que tá acontecendo com a vila? Tá tudo sendo explodido Tem alguém lá em cima voando Quem é você? Finalmente poderei derrotar esse mundo Se eu puder Qual é o seu nome? O que que você tá fazendo aqui? Quem é você? Eu sou um vingado Conquistador de mim Você vem conquistar o seu Cara Você quer conquistar o meu mundo Mas você não sabe Que eu tenho um Omnitrix de 10 mil reais Não podia nem pro pênis Eu imagino pra você É o que veremos É hora do herói Alien X Isso daí não O que é isso? Você conhece o poder De um ser celestial? Conheço Mas não tô confiando Então venha provar Pode bater o quanto você quiser Você não me causa dor Cara Como assim? Eu sou o que tá mais poderoso que existe Pelo visto não Até porque eu tenho o poder De um ser celestial Um ser onipotente Você quer sentir o poder da minha força? Não sei Mas eu gosto de arrumar Pra privar Toma então Esse então é o poder Do Alien X? Nossa Mas olha meu mundo Rapaziada Ele destruiu tudo Mas eu sou um ser celestial Então eu posso Arrumar isso Então agora é hora De eu recriar O universo Eu acho Que deu certo Porque o meu mundo Está normal Tá tudo inteiro De novo Então esse é o poder De um Omnitrix De 10 mil reais Eu virei um herói E consegui recriar Todo o universo O universo